Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, da nossa base dos apertados porém produtivos e eu coloquei eles para fazer uma limpeza aqui, para tirar o entulho do chão. A maior parte que eles já retiraram, dessa parte aqui, essa parte aqui não adianta querer melhorar a decoração, porque aqui tem os cabos de alta potência, mas o mais importante desse sistema é esse aqui, o duplicante consegue atualizar os geradores sem tomar o debuff, isso é o mais importante desse sistema, fora que não perde energia, não tem desperdício de energia nenhum, só uns 400 Joules de uma bateria só. Bom, eles construíram quase tudo o que tinha para construir aqui e aqui nessa área aqui eles estão começando a fazer agora, eu vou focar nessa área aqui nesse episódio hoje, porque depois que eu terminar essa área eu vou começar a produção de oxilito e de vidro aqui dentro. Deixa eu só ver o que tem aqui, vou imprimir aqui o caranguejo. Está descendo o cloro para cá ainda, eu não sei, eu queria muito uma semente de vinha, vinha de salgueiro acho que é o nome, nem lembro do nome daquela tranqueira, mas... A temperatura aqui está ok, depois eu preciso mexer nessa área aqui ainda, só que tem um detalhe, está vazando a temperatura aqui, está vindo aqui para baixo essa temperatura e eu não tinha me atentado a isso, eu pensei que aqui estava tudo com absalito, mas não estava. Eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá, vou cavar por aqui assim, e aí eu consigo pelo menos isolar essa parte aqui, vou pegar meu melhor isolante aqui que é a cerâmica. Muito bom, é isso mesmo que eu quis fazer. Perfeito, vamos lá, isolar aqui, até ali, e aqui escava sim. Pronto. Aí agora eu tenho que fazer aquele airlockzinho maroto para entrar aqui, né? Tem algum problema a princípio o vapor bater aqui? Tem, tem todos os problemas do mundo. Então eu tenho que fazer um bloquinho aqui, para pingar aqui a napta, jogar aqui em cima a napta, e aí eu poder entrar mais tranquilo aqui. Tá, porque se eu deixar, é, encostar o vapor nessa temperatura aqui de 900 e poucos graus, já era, mano. Pode esquecer que vai dar um trabalho do caramba. Vamos lá, aqui, joga a napta aqui. A nada poluída continua, mas eu quero a napta. Vamos lá, o Murilo está vindo. A produção continua ali de boa, de aço, deixa produzir bastante aço. Hum, entrou água no meu sistema aqui. Sabe por que está acontecendo isso? Por causa disso aqui, ó. O reservatório de líquido, ele está dentro do vapor. Aí já deu, tá bom. Tira a napta, coloca a água poluída de volta. E agora eu consigo entrar por aqui de boa. Eu tenho pressa aqui? Não tenho. Aqui, já perdi a maior parte, deixa rolar. Vou focar aqui, ó. Hoje eu vou focar aqui. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer um acesso rápido para cá. Então, eu vou isolar essa parte aqui. Vou desconstruir isso aqui. É, vou isolar aqui também logo. Aí, assim é melhor. Porque essa área aqui, vai ser um bloco aqui e um bloco aqui, ó. Vai ser assim. Quanto de vapor tem aqui dentro? 193. Temperatura do vapor. Mano, tá muito bom isso aqui, que eu consegui estabilizar o vapor na temperatura perfeita. Eu consegui estabilizar o vapor aqui. Fazendo isso aqui, ó. Só não sei se eu vou conseguir manter esse mesmo esquema para o lado de cá também. Aí, ok. Aqui vai uma estação de lançamento de ferro. Pode ser aqui. E essa tubulação... Encaixa aqui. Prioridade 9 aqui. Acho que... Será que... Eu acho que dá para ligar isso aqui direto, viu? Eu acho que eu posso ligar isso aqui assim, ó. Eu preciso de porta aqui? Preciso, né? Não tem jeito. Para fechar a sala de energia. Aqui. E a prioridade é... Esta área aqui. Acho que eu não tenho material para construir isso aqui. É cabo de... Condutivo de cobre. Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. E cancela... Esses cabos aqui. E aqui. Aqui é tudo cabo de... Ah, tem cobre, pô. E aqui. Aí, boa. Prioridade é aqui. Então, para manter o padrãozinho aqui, né? Vamos... Fechar essa parte. A partir do momento que eles conseguirem chegar aqui com tubulação... Eu já posso isolar, porque... Eu vou isolar essa porta aqui. Já está tudo atualizado? Tá, está os quatro atualizados. Vou desfazer isso. Desmontar essa porta. Porque eu não quero que os duplicantes fiquem entrando aqui... E molhando o pé. Estou perdendo um bônus importante nessa base... Que é o bônus do... O bônus do... Da reserva natural. Eu acho que eu vou criar... Meus bloquinhos aqui, ó. Temperatura aqui está como? 28 graus? Eu vou desconsiderar isso aqui. São quatro, né? Ok, vamos lá. É assim que funciona. Tem nada plantado aqui. Se eu desconsiderar isso aqui... Eu tenho que tirar algumas plantas, mas aí... Primeiro deixa eu fazer os blocos. Pode ser de ferro? Pode. Quase pronto aqui já. Será que vai contar com o neutrônio aqui do lado? Isso aí não, hein? Boa pergunta. Vamos lá. Vamos construir. Vamos ver se vai contar com o neutrônio do lado. Ah, contou. Fecha aqui. Tira esses dois. Põe esses dois. E põe a porta ali. Esse aqui tem quantos de tamanho? 114... 15... 16... 17... 18... Tá valendo. Ó, aqui tá quase no esquema, hein? Isso aqui termina esses dois cabos aqui pra poder isolar. E aí eu vou transformar tudo isso aqui. Isola aqui. Desmonta essa porta. Eu não sei se conta com o bloco de minério, mas deve contar. Se com o neutrônio eu conta. É, conta. Show de bola. Aqui tá tudo dominado. Constrói esses dois. Constrói dois aqui. Deve ter nego agora se coçando, perguntando o que que eu tô... Como é que eu tô fazendo esses blocos? Porque eu nunca fiz isso em nenhuma base. Eu só... Eu já sabia que dava pra fazer, mas eu nunca fiz porque eu nunca vi necessidade, né? Sempre eu deixo os bloquinhos naturais lá. Mas nessa base aqui não tinha como, né? Tava na loucura lá no começo. É bem simples, tá? Se você construir uma porta, uma escotilha manual ou a escotilha mecanizada dentro de um U, tá? Quando você desconstrói, fica só o material bruto, né? Porque, por exemplo, construí de minério de ferro, tá vendo? Fica uns 200 quilos de minério de ferro. Só isso, só. Não tem segredo nenhum. São quatro. Já vem aquecendo aqui. Chegou, acho, de bom. Tem que trazer o pipe pra cá. Tem que remover as sementes daqui. Deixar só a semente de caniço. Não. Desmonta aqui. Desmonta, desmonta. Quatro. Quatro ele planta na sequência. Preciso tirar algumas coisas daqui. Meus cogumelos. Tirar mais um daqui. Preciso colocar a placa de parque aqui dentro. Espero que dê certo, né? Tô fazendo aqui, meio na loucura. Placa de parque. Aqui eu vou colocar um dispensador. Um armazenador, na verdade. Nenhum ponto de soltura. Sementes... Pode ser caniço, né? Mangárvore, tiga... Caniço. Eu tenho que tirar essas sementes daqui. Desmontar. Montar essa bagaça. Vou começar a plantar de lá pra cá, né? Então, acho que eu tenho que tirar... Acho que até aqui, de cogumelo, eu tenho que tirar. Vou trazer pra cá o Pip. Prioridade 10. Cadê ele? Que idade? 66. Tá ótimo. E vai acabar plantando cogumelo, né? Tô sentindo isso. Não tem planta em cima. Não tem planta embaixo. Coletar. Coletar. Não, não. Aqui é só o expuro. Senão ele vai levar o caniço tudo de novo. Ele já plantou aqui, ó. Peraí que eu vou resolver esse problema. Peraí que eu tenho que tirar uma coisa daqui, né? De novo eu coloquei aqui. Cadê a semente caniço que tava aqui agora? Agora. Tá, tá certo. Não tá pra coletar. Não sei que tava pra coletar. Filha da mãe vai plantar o cogumelo. Maledito! Tira essas tranquilas daqui. Eu quero só a semente do caniço. Eu tenho quase certeza que esse pipo vai me trollar e não vai plantar a última. Mas beleza. Deixa eu ir rolando. Deixa eu ver se eles terminaram aqui. Terminaram. Vou copiar as configurações daqui e colar aqui. Tá aqui. Eu já posso isolar. Aqui eu posso manter aberto. Sem problema. Certo. E se eu abrir aqui agora vai ser uma baita de uma burrice. Porque aí eu vou aquecer minhas turbinas e vou parar de produzir energia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que expandir esse cano. Remover esses canos tudo. Tá de sacanagem, né, Pipe? Tá bom. Esse aí eu vou deixar você plantar, vai. Todo o limo que eu tenho já tá aqui, então não faz diferença. Tem que vir aqui, ó. O caniço tá aqui. Tá aqui o lugar pra ele plantar. Beleza. Agora vamos refazer esses canos aqui. Esse cano que vem aqui. Vai fazer esse caminho agora. E aí, passo por cima ou passo por baixo? A gente ia ter aqui, tá bom. Acachar aqui. Esse aqui eu vou quebrar. Tem que abrir aqui de novo. Desmontar, desmontar. Os duplicantes tem que construir lá os canos aqui dentro. Certo? E aí os canos que vão sair daqui, vão sair daqui. Por que que eu tô falando de granito? Poxa aí, né? 4, 8, 12, 16. Tudo dá pra ficar no mesmo cano. Pra trás ou pra frente? Pra frente, né? Pra cá. Até aqui. Aqui, depois daqui pra frente eu decido o que que eu faço. É, só tá errado isso aqui, né? É assim. Aí. Uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui. E outra aqui. Aqui eu decido o que que eu faço. Depois eu preciso aquecer esse vapor inteiro. Preciso trocar essas placas de condução de diamante. E separar elas. Vixe, mano. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. E aí, Pipe? Ele tem que ir pra lá. Se ele tiver a 30 de distância, ele não tenta plantar. Vai, vai. Confio em você. Continua. Vai. Dá um pouquinho. Aqui ele já alcança. Aqui ele já enxerga a semente, já. Pegou. Voltou. Plantou. God. God, God, God. Ele faz isso daqui agora e vamos pra próxima. Confio em você, hein, Pipe. Você não vai me dar essa mancada, hein, mano. Beleza. Voltando pras turbinas. Não era pra ter um fio aqui nessa porta? Também tanto faz. Prioridade 9 aqui nessas construções. Eu só vou abrir quando essas turbinas estiverem resfriadas. Vai cair minha comida, hein. Quase lá, quase lá. E aqui dentro... Como é que eu já chego aí dentro? Isso vai fazer resfriar essa área aqui. Certo? Como é que eu vou fazer agora pra transmitir essa temperatura pra cá? Sem zoar o barraco aqui. Vou fazer assim, ó. Vamos ver se vai funcionar. Tô com medo de abrir isso aqui, mano. Porque aqui o vapor tá muito frio. Tá vendo? Misturo os dois vapores aqui, ó. E aqui a pressão tá bem mais alta. Aqui eu tenho que manter aberto agora, né. Tem que manter que eu tenho que deixar entrar a temperatura agora. É, vou ter que remover isso aqui. Pra manter essa temperatura alta. É só até estabilizar, ó. Tá vendo, ó. Só até estabilizar. Tá, o Pipo plantou o segundo. Tenho certeza que ele vai dar a zica no último. É sempre, dá? Agora tem esse espaço aqui pra produzir energia. Temperatura tá chegando a quanto aqui? 18 graus. Não baixou aqui? Tá baixando. 114 não é o suficiente. Quanto eu tenho aqui de hidrogênio? Eita, 5 quilos. Não sei se foi uma boa ideia ter aberto isso agora. Preciso controlar isso aqui, ó. Não posso deixar passar assim de uma vez, não. Preciso controlar essa pressão aqui. Não deveria ter aberto de uma vez. Não deveria ter feito a porta de cara. Tá vendo? A pressão aqui é 134, ó. E aqui a pressão é 113. É mais quente, mas a pressão tá... Aí, deixa eu regularizar aqui de novo. Ficando bloqueado. Porque a minha saída de água tá travada, porque não tem energia pra produzir aqui. E zoou aqui de novo. Putz, mano. É porque o reservatório de aço tá dentro do lugar aqui, onde não deveria. Esse cano aqui, ele não pode ficar passando dentro do vapor tanto tempo assim. Ok, não tem problema. Meu problema é aqui agora. Eu tenho que fazer essa água fluir. Não tem jeito. Eu tenho que jogar essa água pra algum lugar. É muita água. Dá pra pôr aqui, ó. É muita água. Olha lá. Esse aqui, ó. Tá vendo? Deu quase... Quase uma tonelada deu de água por bloco aqui. Vai, mano. Libera as turbinas aí. Boa. Dá a porta quente de novo. E aqui eu vou liberando em pequenas doses. 144 quilos. Já posso fechar aqui. Ou é melhor eu atualizar os geradores. Melhor atualizar primeiro. Melhor atualizar primeiro. São esses pequenos detalhes que... Acabou sobreaquecendo aqui, ó. Isso aqui é tudo de chumbo. Trocar esses... Transformadores também não seria uma má ideia, né? Porque a minha pretensão mesmo é trocar eles pra aço, né? Olha como subiu a temperatura por causa dessa quantidade de água que tem aqui. Nossa, tem muita água aqui. Eu preciso tomar providência com essa água aqui. Será que eu vou... Usuar os duplicantes? Não, não. Não posso abrir aqui, não. Não, não, não. Negativo. Essa água aqui, ela tá aquecendo a minha água que tá descendo. Tudo bem que eu... Ele tá tentando aqui, ó. Mas tá saindo a 70 graus. Essa temperatura tá indo pra base, tá? Só pra avisar. Olha lá, ó. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Beleza. Plantou o outro caniço. Aqui já conta como parque agora. Não. Ah, não, não. 120, né? 120 blocos. Ou... Reserva natural. Falando besteira. É... Peraí. Jogar essa água pra baixo? Melhor. Melhor, 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 melhor. Joga aqui. E joga aqui. Vai embora, vai embora. 28, 25. Preciso diminuir muito essa água aqui. Tá subindo quanto de vapor pra cá? 35. Confinado. É, Pedro. Pode parar de entrar aí. Já deu pra você. Atualizou uma, pelo menos? Nem atualizou. Meu plano aqui deu ruim, hein? Até que vai subir aqui de proporção de vapor. Será que eu consigo secar aqui agora? Acho que agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Agora eu consigo controlar a quantidade de água aqui dentro, ó. É só alguém construir esse bloquinho aqui. Boa. Aí, agora eu consigo controlar. Caramba, que dificuldade. Quem tá confinado? Boa, de novo. Líquido demais. Mano, sai por aqui mesmo. Depois a gente arruma isso aqui outra vez. Preciso... Pois eu vejo isso. Tudo petróleo aqui mesmo, tá tranquilo. Deu, né? Agora a gente consegue controlar. Vamos lá, mano. Resolução de problemas. Tá com o problemão na mão, tem que solucionar. Ó, já baixou pra 59 graus. A água tá chegando aqui a 73 agora. Tem vapor ainda aqui dentro? Não, tem cloro, mas a temperatura tá... Agora a massa é bem menor aqui dentro, ó. Agora a massa é bem menor. E eu preciso fechar isso aqui. É prioridade 10 aqui pra consertar isso aqui. Isso aqui tem que ficar funcionando. 48 graus, ó. E baixando assim, com calma. Ok. Não tá vermelho ainda. Enquanto não tiver vermelho, tá bom. E o Pipe? Ele não vai plantar o último, né? É, Pipe. Eu tô ligado nos seus esquemas, mas eu sei que você não vai querer plantar o último. Mas eu vou deixar. Vou confiar em você. Eu não tenho gelo. O que que eu tenho aqui que eu posso resolver esse problema? Nada. Aqui é só esperar mesmo. Não tem jeito. 58. Tá saindo a 49,64. Eu puxei muita temperatura daqui, ó. Eu puxei muita temperatura daqui. Agora eu tenho que esperar. Normalizar de novo. E eles vão consertando os transformadores e, mano, vão se virando. Eu sabia que é a das Ix aqui, mano. Tinha muito vapor acumulado aqui. O importante é manter a energia fluindo pra isso aqui, ó. Pra esses dois. Esses dois não podem parar. Inclusive, deixou até desabilitar esses dois aqui. Pra não gastar energia à toa, que eu preciso de energia concentrada aqui, ó. E as turbinas não podem chegar a 100 graus. E eu tenho que manter essa temperatura aqui dentro. Vai baixar. Só deixar rolar que vai baixar. Não tem problema, não. Ah, vamos lá. Ah, eles fecharam aqui, ó. Consegui isolar aqui. Consegui nada, mano. Aqui também tá aberto. Difícil, hein? Assim fica difícil. Eu tenho que estabilizar isso aqui primeiro pra continuar. Bom, aqui é só esperar. Eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Aqui é só deixar rolar. Tem energia, ó. A energia tá carregando. Eles têm que ficar consertando o transformador, é claro, né? Porque ele tá acima de 55 graus. Mas já tá baixando, ó. Já tá ali chegando em 57. Já já eles param de consertar. E os dois resfriadores aquáticos, porque eles resfriam muito, mano. Já tá em 45 graus já a água. Tá vendo? É só aguardar que tudo se resolve. Beleza. Vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Enquanto eles vão fazendo isso. E aí no próximo episódio a gente mexe com esse pedaço aqui. É bom dar problema sim, que aí vocês vêm resolvendo, né? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí